Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às sete horas em ponto. O Alfredo chega agora na nossa programação, trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Ana, tivemos um feriado com cara de domingo até tranquilo entre as lagoas. Mas o final de semana já foi movimentado, foi bastante quebra-pau pra todo lado. Facada, paulada, o trem pegou nesse final de semana. Vamos começar aí pela noite de sábado, aonde o SAMU foi chamado pra comparecer lá na rua Taurino Ramires Koch, aonde a polícia militar foi chamada por populares e lá a polícia encontrou o homem de 34 anos caído em uma calçada. Esse homem estava com ferimento causado por faca no abdômen e pediram apoio do SAMU. O médico do SAMU viu que o rapaz estava consciente, orientado, mas mesmo assim o levou para o Hospital Auxiliadora por conta do ferimento na barriga. Pra polícia, o homem ferido disse que não sabia quem teria o esfaqueado. Não é nenhum motivo, nem o local, nem nada. Não soube dizer nada. Para os policiais, as pessoas que ligaram no telefone 190 também relataram que não ouviram nenhuma gritaria, nenhuma briga, apenas que abriram o portão de casa e viram o rapaz caído ali na calçada e chamaram a polícia militar. É o famoso ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe nada. O caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. O homem passou por cuidados médicos, recebeu pontos no ferimento e depois ficou em observação e, posteriormente, recebeu alta para se recuperar em casa. Já no final da tarde, começo da noite de domingo, Ana, a polícia foi chamada para comparecer lá no bairro São João, aonde houve uma violência doméstica. Por lá, uma mulher de 51 anos acabou sendo agredida pelo companheiro de 53, que estava totalmente embriagado. O casal passou o dia ali comemorando, acabaram ultrapassando o limite da bebida alcoólica, houve uma discussão, o homem começou a agredir a mulher e, no final, assim que a polícia estava chegando lá para poder resolver essa penenga do casal, o homem acabou desferindo um golpe com uma tijolada na cabeça da mulher, que acabou sofrendo alguns cortes e sangramento. O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica e lesão corporal e a mulher foi levada pelos policiais até a UPA, aonde ela recebeu uma limpeza nos machucados e também uma sutura e depois foi levada para a DEPAC, aonde prestou depoimento. Depois disso, ela foi liberada e o homem ficou preso em flagrante. E, Ana, ainda tivemos uma prisão de dois rapazes ali em Selvíria, onde estava acontecendo o motoshow, um evento festivo para os motociclistas. O Getan, de 3 agosto, segundo o batalhão, foi fazer segurança lá e, durante o trabalho de vistoria, abordaram duas motos que estavam ali fazendo um barulho excessivo, uma Titã prata e uma preta. A prata estava com um rapaz de 22 anos e, no bolso dele, os policiais encontraram quatro munições de revólver calibre .38, três intactas e uma deflagrada. Sobre as munições, o rapaz não disse aonde pegou, aonde usou ou deflagrou aquela com qual revólver estaria usando. Apenas disse que era dele. A moto estava com placas do estado de São Paulo e a numeração do chassi adulterada, raspada. A moto foi apreendida e levada para a delegacia de Selvíria. Uma moto com placas de água clara também foi parada. Essa estava com um rapaz de 18 anos e essa moto estava com um lacre rompido e também com a numeração do motor e do chassi raspado. Uma moto também apreendida dos dois homens presos por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e também o de 22 vai responder por posse irregular de munição de arma de fogo. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um acidente de trânsito com o rapaz invadindo a área do Exército com o veículo na madrugada de sábado para domingo.